Glória a Deus, Pai eterno, estamos aqui, Senhor amado, diante de Ti, nesse momento, Pai, a qual esta pessoa acessa essa rede social e vem buscar em Ti, ó Pai, a Tua bênção, a bênção divina, a bênção da provisão, a bênção da providência, a bênção do Senhor, sobre cada pessoa, Pai, sobre cada vida, mas de forma específica, Senhor, estamos aqui para Te rogar a Tua bênção sobre cada sobrinha, Pai. Ó Pai, abençoa cada sobrinha agora, em nome de Jesus, Pai, abençoa as sobrinhas, em nome de Jesus, guarda, protege, livra de todo o mal, das astutas ciladas, do adversário, do inimigo, de pessoas más que queiram fazer algum mal, seja repreendida agora, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, as sobrinhas na sua área financeira, na sua área social, psicológica, mental, familiar, no seu ciclo de amizades, que tenha boas, boas, agradáveis, maravilhosas amizades, um bom relacionamento familiar. Abençoa cada sobrinha agora, Pai, em nome de Jesus. Seja abençoada cada sobrinha agora, em nome de Jesus. Nós abençoamos agora cada sobrinha. Seja abençoada, seja abençoada, seja abençoada agora, em nome de Jesus. Recebe a benção do alto, a benção do alto. Seja abençoada, seja abençoada cada sobrinha agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Benção, benção, benção sobre cada sobrinha. Pai, agora declaramos vitória, vitória e benção em nome de Jesus. Pai, agora declaramos vitória.